É, queridos, percebam uma coisa, quando uma pessoa é infeliz sozinha e ela pensa que o casamento vai torná-la feliz, ela simplesmente está se preparando para fazer uma segunda pessoa infeliz, porque não é o princípio do casamento, não é casar para ser feliz, mas é casar para fazer o outro feliz, mas se eu não sou feliz na minha condição, se eu reclamo o tempo todo, poxa, o que vai me dar felicidade é uma esposa, o que vai me trazer felicidade é isso, o que vai trazer felicidade é aquilo, nós estamos fadados ao fracasso. Bom dia, queridos amigos, nós estamos dando início então ao primeiro congresso de jovens do projeto Avise, sediado em Fortaleza de Minas, Minas Gerais, cujo título será a sexualidade na visão de Deus. Então acompanhamos vocês, que são jovens ou não, que talvez você não é jovem, mas é pai de jovem, a acompanhar essas palestras, que vão estar disponíveis no canal do YouTube do IAG e também no canal do YouTube do Avise. O Rafa vai largar para a gente disponível aqui embaixo os links de ambos os canais. Então nos acompanhem nesse final de semana especial. Bom, queridos irmãos, agora vou falar para vocês, né? Deixa eu fazer uma pergunta, não, na verdade, melhor, eu queria que todos os jovens solteiros se colocassem de pé, por favor. É, temos bastante jovens. Estou marcando os jovens aí que eu vou olhar para vocês na hora, hein? Irmãos, nós teremos 40 minutos para repletirem alguns assuntos. O tema que me tocou nesta manhã é falar um pouco sobre a realidade de Sodoma. E acredito que todos conhecem bem a situação em que vivia Sodoma e traçaram alguns paralelos com os nossos dias, aqueles que estariam vivendo justamente nesses dias, os quais Abraão contemplou e ansiou estar justamente na posição onde estamos hoje. A história de Sodoma e Gomorra é uma história que fornece riquíssimas lições, especialmente para a juventude de hoje. Pois muitos pecados que tiveram a sua origem e outros que tiveram a sua maximação em Sodoma, são pecados que estão presentes nos nossos dias até hoje, no entanto, de maneira mais intensa do que naqueles dias. Eu gostaria de convidá-los, para começarmos, a irem no capítulo 17 de Lucas. Lucas capítulo 17. Todos estão lá? Lucas 17? A partir do versículo 22, quem já estudou esse capítulo sabe que de maneira clara, delinia-se aqui os eventos relacionados aos últimos dias, os nossos dias. Vai falar sobre os dias de Noé, que assim como foi nos dias de Noé, também seria no tempo do fim. O verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Verso 27. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E os consumiu a todos. Então, uma das características predominantes nos dias de Noé, era comer lança. E qual era o segundo elemento? Casamento. Que interessante correlacionar essas ideias. Muita comida, muita bebida, logo, muito casamento. Bom, nós poderíamos falar um pouquinho sobre esse aspecto. Porque uma pessoa que é tocada pela intemperança, o próprio ato de a pessoa ser intemperante no aspecto alimentar, isso mostra que ela vai ser intemperante também em outros aspectos da vida. A senhora White fala que a glutonaria é o precado predominante nesse século. E a glutonaria leva ao segundo pegado predominante nesse século, que seria a sensualidade. Então, a glutonaria leva à sensualidade. E isto foi uma realidade no mundo antediluviano. As pessoas se tornaram glutãs. Não sei nem se existe essa palavra. Existe? Glutonas. As pessoas se tornaram... Então, corta, Rafa. Vamos ficar feio, né? As pessoas se tornaram glutonas. E logo, também se tornaram sensuais. Esse era um pecado predominante nos dias de Noé. Se nós avançarmos no verso 28, diz. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam e casavam-se. O próprio Ezequiel chega a mencionar qual era o grande mal de Sodoma. Se recordam? Fartura de pão e ociosidade. Levavam a pecados terríveis. Então, da mesma maneira que aconteceu nos dias do dilúvio, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, em Sodoma, e o mesmo vai acontecer no final. Mas eu queria propor aqui uma reflexão. Por mais que nós tenhamos nos dias do dilúvio, um panorama perfeitamente simétrico ao panorama do tempo do fim, um panorama ainda mais simétrico do tempo do fim é a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque nesse primeiro exemplo, a terra foi destruída por quê? Por qual elemento? Água. Mas, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Sodoma. E Sodoma foi destruído por quê? Fogo. Fogo e enxofre. E nos últimos dias, o mundo vai ser destruído por quê? Fogo. Fogo e enxofre. Muitas vezes nós damos muita atenção, e até por tradição, a uma história bíblica, e passamos por alto outras que são mais relevantes até do que aquela que recebe a nossa atenção. Então, se quisermos um panorama perfeito, bíblico, de como será o tempo do fim, mais até do que o dilúvio, é a própria destruição de Sodoma e Gomorra. Aqueles elementos que encontramos em Sodoma e Gomorra, por exemplo, o anjo puxando o ló pelas mãos. Já leram o texto da serva do Senhor, que no final os anjos vão conduzir os servos de Deus fiéis para locais isolados? Já leram esse texto? Ou seja, o panorama é perfeito entre a destruição de Sodoma e Gomorra com a destruição final. A serva do Senhor fala que deveríamos migrar de grandes centros para cidades menores e depois para o campo, e lugares mais retirados. Ló saiu de Sodoma, foi para Zoar, e depois para lugares mais retirados. Zoar era uma cidade pequena, que também sofreu a ilha de Deus mais tarde. Então, a história de Sodoma e Gomorra fornece um maravilhoso pano de fundo para nós que vivemos nos dias de hoje. Eu gostaria de ler um texto com vocês, do Patriarcas e Profetas. Eu não vou me ater tanto nos aspectos da história de Ló em Sodoma, porque eu gostaria de avaliar com vocês outras coisas também, nesse tempo que eu tenho. Mas eu gostaria de ler esse texto, por quê? Porque um dos principais passos errados de Ló foi ter tomado a decisão, em primeiro lugar, de se afastar do seu tio Abraão. Abraão era um homem sábio, um homem maduro, experiente. Esse foi o primeiro grande passo errado de Ló. O segundo grande passo errado de Ló foi ter escolhido ir para as regiões de Sodoma. E o terceiro grande passo errado de Ló, que talvez a gente não se comenta tanto, foi tomado antes desses dois. Alguém arriscaria dizer qual foi o primeiro grande passo errado de Ló tomado antes desses dois passos? Casamento. Ló fez uma escolha equivocada. E o resultado desta escolha outorgou à humanidade duas linhagens que foi um verdadeiro câncer nos ossos do povo de Deus. Uma decisão errada. Às vezes nós contemporizamos pouco os resultados de um casamento. Às vezes nós só vislumbramos o altar, lua de mel, a vida a dois, mas ignoramos ou passamos por alto aquilo que de fato deveria ser avaliado, que seria as influências que um vai exercer sobre o outro para a salvação ou para a perdição. E Ló ignorou essas questões. A esposa de Ló, leio página 174. A esposa de Ló era uma mulher egoísta. Então aqui a palavra de Deus já lança uma característica sobre a mulher de Ló. Ela era egoísta. Quando um rapaz vai casar, é difícil definir o egoísmo, é difícil discernir o egoísmo, porque o egoísmo às vezes é algo muito abstrato, né? Eu não posso olhar para uma pessoa e falar, olha, essa pessoa é uma pessoa egoísta. É difícil discernir isso, mas é necessário. Ela era egoísta. E ela também era irreligiosa. Ou seja, ela não tinha religião. É interessante nós notarmos que quando nós desejamos alguma coisa, nós passamos por alto esse aspecto. Se a pessoa de fato é uma pessoa cristã, se a pessoa de fato é uma pessoa religiosa, que qualidade de liderança aquela pessoa vai ter no lar? Por exemplo, as moças. As moças muitas vezes olham mais o tamanho do bíceps e tríceps do rapaz do que a quantidade de calo que se tem nos joelhos, para mais tarde entender que esses músculos não servem para nada, a não ser para rachar lenha ou fazer qualquer coisa assim. Mas ignora o quê? Se existe, da mesma maneira que tonos musculares, se existe tonos espirituais. Eu falo isso porque eu já fui jovem um dia, hoje nem tanto mais, mas é muito melhor nós avaliarmos esses aspectos friamente, antes do casamento, porque aquilo que salienta aos nossos olhos, depois perde o valor. Então ela não era uma mulher cristã. E a sua influência exerceu-se no sentido de separar Ló de Abraão. Pergunta, por que a mulher de Ló quis separar Ló de Abraão? Simples, por quê? Incompatibilidade. Ela era uma pessoa que vivia uma vida incompatível com a vida de Abraão e os seus. Então, percebam bem, meus amados, se uma moça ou um rapaz se casa com uma pessoa, aqui salienta duas características, irreligiosa e egoísta, a tendência dessa pessoa vai ser fazer o quê? Te levar para longe, tirar você do eixo, conduzir você por outro caminho. Qual o caminho? Que a pessoa julga ser mais interessante. E o que acontece quando essa pessoa é tirada do eixo? No caso de Ló, a pessoa perde a sua estrutura. A não ter... Seu marido de Abraão. A não ter sido por causa dela, se não fosse por causa dela, Ló não teria ido para Sodoma e privado-se assim do conselho de Abraão. Então, qual era o desejo de Ló? Estar com Abraão. E por que ele cedeu? Por que ele cedeu? Irmãos, os casados aqui talvez vão se identificar mais. Quando você tem uma mulher que fala 24 horas no seu ouvido, chega um momento que o peão não aguenta. Fala, quer saber? Vamos embora. Quer ir para Sodoma? Vamos embora para Sodoma. É melhor do que... Eu já não aguento mais essa mulher no meu ouvido. Vocês já pararam para imaginar o que ela fazia toda noite lá com Abraão, com Ló na sua tenda? Esse Abraão, esse velho é doido. Ele só tem problema. Eu não aguento mais essa vida. Isso está me enchendo as paciências. Eu quero sair daqui. Vamos embora. Vamos embora. Eu não quero criar minhas filhas nesse lugar. Até que chegou um ponto que aconteceu o que com Ló? Que era um homem justo, segundo as Escrituras. Água mole, pedra dura, tanto bate, até que Ló foi para Sodoma. A influência de sua esposa e as relações entretidas depois na cidade, levaria eles, a família, a se afastar de Deus. Se não tivesse Ló seguido algumas fiéis instruções que Abraão tivera dado. O casamento de Ló e a sua escolha, por influência de sua esposa, em residir em Sodoma, foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males. Não só para a família de Ló, mas para o mundo todo por muitas gerações. Uma única decisão errada. Escolheu a mulher que não deveria ter escolhido. E qual foi a sorte de Ló? A pior possível. Ele viveu o suficiente para ver filhos, filhas e netos serem fritados na cidade de Sodoma. Ele viveu o suficiente para poder cometer um dos pecados ou ser envolvido em um dos pecados mais terríveis e incestuosos da Bíblia. Ter filho com as próprias filhas. E ele viveu o suficiente também para ver a sua própria esposa se tornar uma estátua de sal. Irmãos, o problema da mulher de Ló é que ela saiu das circunstâncias de paganismo em que vivia, mas isso nunca saiu do coração dela. Agora eu vou falar diretamente para os rapazes. Por mais que seja talvez... Os rapazes, aqui ilustrando a experiência de Ló. Por mais que às vezes seja difícil discernir todos os traços de caráter de uma pessoa que você pensa em se casar, em se envolver, mas se não existir essa clareza, essa visão translúcida, é melhor não dar o passo. Por que é melhor não dar o passo? Porque certamente, se os seus interesses, jovem, forem unidos com uma pessoa que não rompeu totalmente com o mundo e suas vaidades, isso de mais cedo ou mais tarde vai envolvê-lo numa cadeia de circunstâncias terrível. Terrível. E o mesmo vale também para as moças. No momento de tomar uma decisão por um relacionamento, a emoção precisa ir lá para debaixo do pé. Ó, puff. E a razão precisa predominar na mente e coração. Porque senão, certamente, mais cedo ou mais tarde, lágrimas serão roladas à noite enquanto se dorme. Essa foi a experiência de Ló. Ele casou com uma pessoa que não havia se decidido. Se vocês forem perceber bem, a mulher de Ló, ela não pereceu em Sodoma, mas também não alcançou o seu objetivo. Ela ficou pelo meio do caminho. Se nós fôssemos aplicar isso à Laodiceia, ela era morna. Ela não morreu em Babilônia, não morreu em Sodoma, mas também não alcançou o objetivo final, ficou pelo meio do caminho. Como os israelitas. Olhem aí, Atos capítulo 7. Vamos ler mais um texto. Atos capítulo 7. Os israelitas que saíram pelo deserto. Atos capítulo 7. Todos estão lá? Atos capítulo 7. Atos 7, 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram a Deus e em seus corações se tornaram para onde? Para o Egito. O corpo de Israel estava onde? Lá pelo deserto caminhando. Mas aonde estava o coração? Aonde estava o foco? Aonde estavam os pensamentos? Aonde estavam os alvos, os desejos, os propósitos? Estavam todos onde? Todos ainda no Egito. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. É por isso que na escolha de um parceiro, de uma esposa ou de um esposo, Deus delineou de maneira clara os passos no primeiro casamento que Ele instituiu. Por mais que tenham acontecido resultados negativos no enlace matrimonial e no desenvolvimento da vida de casamento de Adão e Eva, Deus ali estabeleceu parâmetros que nós deveríamos nos atentar. Olhem comigo aí Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Todos estão em Gênesis 2? Gênesis 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque o dia em que dela comede, certamente morrerás. Eva ainda não havia sido criada. Eu queria que vocês refletissem comigo na cadeia de circunstâncias que acontecem aqui, e você que ainda não tomou o passo, reflita como Deus organizou esse primeiro relacionamento. E você que já tomou o passo e tem filhos, reflita da mesma maneira para poder orientar. Ok. Adão aqui acabaram de sair do forno. Estava quentinho, recém-criado. Qual foi a primeira coisa que Deus estabeleceu para Adão? Um padrão moral. Um padrão religioso. Uma identidade espiritual. Fundamentada na obediência. Para um casamento dar certo, é necessário que em ambos os lados, o lado da mulher e o lado do homem, caminhem segundo o que Deus nos deixou revelado. Não tem como um seguir e o outro não. Ok. Então qual foi o primeiro elemento que Deus deu para Adão? Antes de dar uma esposa. Um padrão. Um padrão moral. Uma identidade espiritual. Uma identidade religiosa. Moças. Se o seu cavalheiro não tem um padrão moral, não tem uma identidade espiritual, isso mostra que ele não passou no primeiro requisito para ser um sacerdote do lar. Ok. É isso que está escrito, não é? Segundo elemento que Deus estabelece, após ele ter sido criado. Verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e para o guardar. Provérbios 24 e 27 diz, sai fora primeiro e planta sua lavoura e depois se casa. O que é que Deus está querendo ensinar com esses dois textos? Se o cidadão não consegue comprar um pantalão para ele, uma calça, é sinal que ele não vai conseguir manter uma casa. É isso que Deus está querendo dizer. Que antes de um homem se aventurar no casamento, ele precisa conseguir fazer o quê? Se manter. Gente, isso é óbvio. Se um homem, eu vou me casar, mas ele não consegue manter-se, logo é um indicativo que ele não vai conseguir manter uma família. Ok? Então, se o seu pretendente, moça, se algum dia cruzar alguém no seu caminho, observe esses dois pontos, nós vamos ver outro, né? Primeiro ponto, ele precisa ter tomado uma decisão espiritual, ele precisa já ter se decidido por Cristo. Segundo ponto, ele precisa conseguir ser um mantenedor do lar. Porque se ele não é um mantenedor do lar, logo ele não vai ter condições de gerir a família. Eu já conheci muitos jovens que vieram até pedir conselhos e que estudavam, o pai pagava os estudos, ou seja, o jovem não fazia, não tinha condição de nada, de nada, de nada, de nada, mas queria casar. E eu falava, meu jovem, mas você vai se casar como? Se você não consegue pagar nem suas contas, a sua roupa, o seu tênis aí, a seu pai que compra, como é que você vai sustentar uma mulher? Meninas, vocês não devem reclamar se vocês tomam a decisão de casar com um indivíduo que não está preparado. Devem fazer o quê? Baixar a cabeça e seguir quietinhas. Por quê? Porque já se sabia de antemão que a pessoa não teria condições de manter um lar. Ok? Então vamos recapitular. Qual o primeiro ponto que precisa ser observado na vida de um rapaz para saber se ele está pronto para o casamento? Identidade espiritual. Ele tem que ter tomado a decisão por Cristo, uma identidade espiritual. Se não, pode ter certeza que ele não vai ser um sacerdote no seu lar. Segundo ponto. Mantenedor. Ele precisa ser mantenedor. Ele precisa ter condições de manter uma família. Ok, vamos avançar aqui. Versículo 18. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma esposa. Terceiro ponto. O marido perfeito não é o marido que você vai ver correndo atrás de mulheres por aí. Porque quem é que indica que o homem necessita de uma mulher, segundo esse texto? Deus. É Deus que viu a necessidade de Adão. Irmãos, Adão era feliz lá no Jardim do Éden. Cuidando os animaizinhos. Que tranquilidade, né? Colhendo as uvas. Espalhando os carramanchões. Ele era muito feliz. Aí Deus falou, olha, Adão está muito feliz. E pelo fato de ele estar satisfeito na condição em que ele está. Isso indica que ele terá condições de fazer outra pessoa feliz. Queridos, percebam uma coisa. Quando uma pessoa é infeliz sozinha, e ela pensa que o casamento vai torná-la feliz, ela simplesmente está se preparando para fazer uma segunda pessoa infeliz. Porque o princípio do casamento não é casar para ser feliz, mas é casar para fazer o outro feliz. Mas se eu não sou feliz na minha condição, se eu reclamo o tempo todo, poxa, o que vai me dar felicidade é uma esposa. O que vai me trazer felicidade é isso. O que vai trazer felicidade é aquilo. Nós estamos fadados ao fracasso. Então, quando Deus viu que Adão estava perfeitamente feliz sozinho, ele pensou, não, agora ele tem condições de ter uma esposa. Eu ouvi uma vez uma história de uma jovem que se reclamava de tudo em casa. Ah, mas aqui é muito ruim, eu não posso fazer nada de família pobre, eu quero fazer uma receita, não tenho os ingredientes. Quando eu arrumar um trabalho vai ser diferente. Arrumou o trabalho e continuou nas dificuldades. Ah, o meu salário não dá para nada, eu tenho que ajudar em casa, isso e aquilo, aluguel caro. Quando eu casar vai ser diferente. E aí casou com um rapaz também desprovido de proventos, pobre. E aí dois anos depois descobriu que a vida era a mesma. Que não tinha o dinheiro para comprar os ingredientes para a receita, não dava para ter carro novo todo ano, etc, etc, etc. Resultado, resumindo a história, essa moça acabou cometendo suicídio. Por quê? Porque ela baseou suas expectativas em quem? Em outros. Outros. Então, quando eu digo assim, eu estou infeliz, solteiro, e por isso quero casar, eu estou baseando a minha felicidade em quê? Em outra pessoa. E se por azar a outra pessoa tiver o mesmo pensamento, complicou a situação. Então, Deus viu que Adão precisava de alguém. Deus então colocou Adão para dormir. Olha, eu me lembro uma vez que eu preguei na Bolívia, no Peru, e aí falei assim, irmãos, dormir para arrumar uma esposa é uma ideia bíblica. E quando o rapaz dorme, e dorme profundamente, não dormir desonesto, porque tem jovens que dormem assim, né? Um olhinho fechado, olhando tudo que está passando. Não, é dormir. Quando o jovem dorme e acorda, acontece um milagre. O que ele vai ter aos pés? A esposa perfeita. Essa é uma ideia bíblica? No dia lá eu falei, todo mundo falou, não, isso não é ideia bíblica. Menciona qual é a ideia bíblica dessa. Ruth Boaz. Ruth, viúvo, feliz, doido para arrumar uma esposa, dorme no Senhor e quando ele acorda, quem está aos seus pés? Ruth, uma princesa. Adão também. Adão também. Irmãos, dormir é um critério importante. Por quê? Porque o ser humano não tem condições de escolher. Como eu disse, não tem como eu olhar para uma moça e falar, olha, essa moça tem esse, esse, esse defeito. Alguns dá para ver, outros não. Mas quem é que sabe? Deus. Então, se você espera perfeitamente no Senhor, fala, Senhor, envia quem é para ser enviado, para ser minha esposa ou meu esposo, Deus sabe exatamente quem vai enviar. Amados, quando Deus cria uma pessoa, Ele sabe melhor do que ninguém quem é a pessoa que vai preencher aquele espaço. Mas se eu começo a procurar desenfreadamente todas as moças que eu vejo e eu me aproximo, o que eu estou fazendo com uma pessoa que Deus, de fato, preparou para mim? Eu estou traindo por antecipação. Por quê? Porque eu estou me envolvendo com uma pessoa que não vai ser esposa ou esposo. Adão era exclusivo. Adão era exclusivo. Vocês entendem essa linguagem? Quantas moças aqui gostariam de casar com homens exclusivos? Ou vocês preferem homens populares? Populares no sentido de lábios populares. Os lábios do meu esposo já é conhecido por todas as moças do bairro tal. Isso são lábios populares. Os lábios da minha esposa são conhecidos por todos os meninos do segundo ano do colégio de Alfredo Chaves, no Espírito Santo, que tem uns 500. Lábios populares. A Bíblia ensina que homem e mulher precisam ser exclusivos um do outro. Já imaginou? Você casa com uma moça e ela fala, olha, eu já namorei aquele menino ali. Ixi, aquela vez na festinha eu fiquei com aquele ali também. Ah, meu primeiro beijo foi com aquele. Ah, eu não posso esquecer, tem aquele ali também, aquele ali, aquele ali, aquele ali. Popularidade total. A ideia bíblica não é essa. Nem tampouco Deus criou os cinco evas e colocou assim, pum, 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 escolhe Adão. Não. Deus fez uma eva para Adão, porque ele sabia que Adão precisaria só daquela esposa. Então Adão se submeteu à vontade de Deus. E Deus viu que ele tinha a necessidade. Então esse é um critério, meus amados. Sabem quando vocês vão estar prontos para o casamento? Sabem quando? Quando estamos perfeitamente felizes e satisfeitos e realizados da maneira que nós estamos. Aí quando você se casa, você casa sem grandes expectativas. Por quê? Porque você já é feliz, você já é realizado. Você não depende de outro para você alcançar o estágio que você alcançou de satisfação. Então naturalmente você não vai ter grandes decepções. Por quê? Porque você não depende daquela pessoa no sentido de ela atender os seus critérios para você estar bem. Então se uma pessoa é infeliz solteira, é sinal que ela precisa esperar um pouco mais. Porque senão ela vai só multiplicar a sua insatisfação atingindo outra pessoa. Ok, então vamos rememorar. Quando uma moça observar um rapaz, o que ela deve observar em primeira instância? Se o rapaz é um cabra de oração. Se é um homem que fala das escrituras com ardência. Se é um homem que realmente deseja fazer a vontade de Deus. E sabem como é que é fácil? Sabem como nós vamos descobrir isso? Sabem como? Uma dica muito simples. Quantos aqui já amanheceram com alguém e aquela pessoa comentou alguma história da Bíblia, alguma coisa assim? É comum acontecer, não é? Vocês já passaram também por situações que esta mesma pessoa teve dias que não falou? É comum, né? Às vezes a pessoa um dia fala, olha eu li que coisa interessante. E no outro dia talvez ela não fala nada. Dois, três dias não fala nada. Os dias que ela não fala nada é possivelmente é porque ela não leu. Por quê? Porque é muito comum nós compartilharmos aquilo que nós estudamos das escrituras. Então se o rapaz e a moça raramente falam das coisas espirituais, é porque o coração dessa pessoa não está naquilo ali. Ela vai falar de muitas outras coisas, mas a boca fala do que o coração está cheio. Segundo ponto, o indivíduo precisa ser mantenedor. Ele não tem que ser sustentado pela mamãe ou papai não, ele tem que ter condições de se manter. O terceiro ponto, qual o terceiro ponto? Qual o terceiro ponto? Eu vou repetir tudo, gente. Vou começar o sermão de novo. Tem que estar feliz. Tem que estar realizado antes de ter um casamento. E o quarto ponto? Estar feliz e dormir, né? Apesar que está meio junto, dormir, dormir. Então se você vê que o rapaz fica dando tiro para todo lado, sai fora. O rapaz que dá tiro para todo lado não é bom. E aí o verso 24, Portanto, deixará o homem pai e mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Eles podem avançar. Queridos, um casamento bem conduzido é porque ele teve um começo organizado. Ele teve um começo em plataformas corretas. Nós estamos caminhando para uma batalha final em que as famílias serão testadas ao extremo. Quando olhamos, por exemplo, para o lar de Enoque, nós vamos perceber que foi um lar funcional. E certamente Enoque conduzia as coisas em nenhum direcionamento seguro. O livro Patriarcas e Profetas, página 87, último parágrafo, diz que Enoque era um representante daqueles que viveriam nos últimos dias. E quando nós estudamos a vida de Enoque, por exemplo, até nós publicamos um livro, A Vida Devocional de Enoque, da senhora White, ela apresenta em detalhes como é que era a vida de Enoque. Enoque era um homem de oração. Enoque ordenava a sua família. Enoque dirigia os cultos. Enoque promovia um ambiente adequado para a sua família. Se nós, que vivemos nos últimos dias e desejamos reivindicar o caráter de Deus, pois a honra dele depende disso, precisamos reproduzir os passos destes homens que tiveram êxito no passado. O desejado de todas as nações, na página 671, diz, a própria imagem de Deus precisa ser revelada no seu povo, pois a honra de Deus e a honra de Cristo encontra-se envolvida na perfeição do caráter do seu povo. Então é necessário que busquemos seguir os passos que esses homens trilharam, a fim de que consigamos atingir essa meta hoje. A serva do Senhor diz que há Enoques em nossos dias, então sabemos que existem pessoas que seguem por essa trilha. Enoque, na verdade, é um representante daqueles que vão ser trasladados vivos, como diz o Verdade sobre os Anjos. Todos aqueles que serão trasladados vivos foram representados por Enoque e Elias. Todos os que foram trasladados serão trasladados mortos, assim como a multidão que ressuscitou com Jesus, representados por Moisés. E é por isso que chegamos a um momento da história que, de fato, as Escrituras precisam ganhar vida em nossa vida. Ganhar vida em nossa vida. Ser o nosso livro de cabeceira, de meditação, agirmos e trabalharmos pautado no Assim diz o Senhor. E tudo está disponível aí. Daqui a pouco a gente vai começar a leitura do Desejado. Vamos tentar lê-lo pelo menos na metade, né? Todos gostam de ler aqui? A leitura é o que alimenta a nossa alma. E o povo de Deus, no final, vai ser protegido dos enganos de Satanás como? Como que o conflito fala, o grande conflito fala? Como nós seremos protegidos dos enganos de Satanás? Através do que está escrito, através da Palavra. Por quê? Porque se nós não tivermos intimidade com a Palavra, nós não vamos conseguir discernir quem fala conosco. Nas Escrituras, quem diz assim? Não matarás. Também. Quem mais diz isso? Deus e Satanás. Satanás diz, não matarás para quem? O Patriarcas e Profetas 143. Satanás diz para quem? Para Abraão. Então, quando Deus falou assim para Abraão, mata o seu filho. A senhora mate fala assim que Satanás falava quase que audivelmente no ouvido de Abraão. Abraão, não matarás. Não, matarás. E do outro lado, a voz de Deus dizia o quê? Matarás. Matarás. Se não existe comunhão com Deus, o que nós faríamos na situação dessa? E ouvir a voz de Satanás. E ouvir a voz de Satanás. Achando que era a voz de Deus. Achando que era a voz de Deus. Por quê? Porque naquele momento a voz de Satanás era muito mais agradável do que a voz de Deus. Por que eu menciono esse exemplo? Essa prova que Abraão sofreu, é um tipo de prova que todos nós vamos sofrer. Em que o nosso discernimento espiritual vai ser colocado em prova. Vocês já pararam para pensar se nós estivéssemos numa situação dessa? Em que o nosso discernimento espiritual for provado nessa profundidade, nessa intensidade e nessa sensibilidade toda? De Satanás falar aquilo que Deus falou e que Deus possivelmente está falando aquilo que Satanás falaria? Porque não é isso que acontece? Quem fala que é para matar e destruir? Satanás. Mas naquele momento quem falou para matar? Deus. Quem fala não matarás? Deus. Mas naquele momento quem falou para não matar? E aí? Se não tem discernimento espiritual, qual voz nós vamos ouvir? Se possível enganaria? Aos escolhidos. Então nós precisamos desenvolver essa sensibilidade, não só nesses momentos de prova, mas também em outras decisões da nossa vida. O Espírito Santo fala eloquentemente a cada um de nós. Basta pararmos para ouvir. Basta pararmos para ouvir. Quando o Enoque teve um filho, as escrituras dizem que ele passou a fazer o quê? Andar com Deus. Andar com Deus. E não foi em arrebatamento de sentidos, mas ele andava como? Ele andava pela fé com Deus. E tem um texto no Meditações sobre a vida de Enoque que diz que muitas vezes Enoque não sabia se estava andando na terra ou se estava andando no céu. De maneira que Deus falou, olha Enoque, você já está passando tanto tempo aqui conosco que é melhor você já vir morar aqui logo. Ele tinha uma comunhão tão próxima com Deus que ele não sabia se ele estava caminhando na terra ou no céu. Já imaginaram como ele desenvolveu tamanha comunhão com Deus e sensibilidade? Esta é a qualidade de comunhão e sensibilidade que Deus quer que desenvolvamos nesses últimos dias. A palavra de Deus diz que todo apoio humano vai ser retirado. Todo apoio humano. E nós sabemos que a história de Ló e a sua esposa em Sodoma é um tipo também do que vai acontecer no final. Quando Lucas 17 menciona esses aspectos ali, olha aí Lucas 17, na verdade. Olha, 17, 31. 32, 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa mesma narrativa é repetida em Lucas 21. Aquele que estiver no telhado não desça, aquele que estiver no mato não volte para casa. Se vocês avançarem numa análise mais profunda de Lucas 17 e Lucas 21, e meditar nisso aqui, olha, lembrai-vos da mulher de Ló, vocês vão perceber que nós estamos falando do decreto dominical. A imposição da lei dominical. Então, ao entrarmos na lei dominical, a inspiração diz que nós deveríamos refletir na vida de quem? Na vida da mulher de Ló. Interessante que não menciona nenhum outro personagem. Tem gente que gosta de descobrir nova luz, aqui talvez tenha nova luz para ser descoberta. Por isso que também o plano de Deus é que as famílias vivam onde? No campo. Porque quando sai o decreto dominical, aí não é ir para o campo, aí seria o quê? Fuga para o campo. Uma coisa é você ir quando a oportunidade é favorável. Planejamento, tudo, etc. Mas quando sai o decreto dominical, segundo o ensinamento de Jesus, qual deve ser a nossa atitude? Fugir. Aí você vai pegar a sua mochila e vai embora. Se você está no campo, nem volte em casa, mostrando urgência. E nós deveríamos pensar em quem nesse momento? Na mulher de Ló. Por que pensar na mulher de Ló? Porque ela foi morosa. Ela foi? Ela foi, exatamente. Ela foi, em primeiro lugar, morosa. Não tem aquela pessoa? Não, dá tempo. Imagina. Os anjos falando que o fogo vai cair, a mulher não dá tempo. Dá para eu pegar meus souvenirs? Dá para eu fazer isso? Dá para eu fazer aquilo? Não. Era para ela ter fugido, assim como Ló, instantaneamente, imediatamente. Então esse texto aqui vai se cumprir na experiência daqueles que vão esperar para a última hora e que vão sair sim, vão sair, mas o seu coração vai estar onde? Vai estar lá onde estava. Vai estar no carro, vai estar na faculdade, vai estar no emprego, vai estar nisso e naquilo. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar pelo caminho. Ela nem vai alcançar o céu e nem vai morrer lá na cidade, vai morrer pelo meio do caminho. Então a mulher de Ló é um exemplo de que nós não podemos postergar. A decisão que é para ser tomada hoje não é para tomar amanhã. A senhora White fala muito contra o pecado da procrastinação. Procrastinar, 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 procrastinar. A mulher de Ló procrastinou e pagou um preço caro. Então que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem. Para que possamos fazer as escolhas certas, no tempo certo, da maneira certa, sem domitarmos. Porque o mais difícil não é sair de, o mais difícil é de sair de mim. Sair de é fácil. Mas agora o de sair de mim é muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. Obrigado. Obrigado.